mas morra hoje vou jogar com druida pode perceber aqui já finalizei com todos eles tá mas eu tô fazendo os vídeos que colocar no facebook e para colocar no próprio youtube o druida foi um que eu tive um pouco mais de dificuldade junto com o próprio guerreiro mas como eu joguei bastante já com outras classes já tenho uma noção do que é preciso para ganhar com o druida o druida é o melhor o deck que ele tem é que ele dobra a vida né a passiva dobra a vida com também com o jade tem outros decks aqui que ele aparece mas não são tão tão eficazes tá gente mas acho que o druida com o jade foi o que eu me dei melhor pena que eu tive que jogar um monte de vezes com ele né mas foi o que eu tive com mais sucesso vamos ver se eu consigo repetir esse sucesso agora nessas primeiras gravações aqui o pessoal geralmente consegue fazer assim os caras top né é que tem que montar uns decks diferente mas eu como eu tô fazendo isso aqui praticamente sozinho não tô pegando muito auxílio da internet então tô ali meio que aprendendo sozinho mas tá indo bem no geral até que dá pra se investir um pouquinho aqui aí no final você ganha eu acho que o que a blizzard dá para fazer ganhar todas as masmorras é pouco se você ganhar simplesmente só tem o que proteger só o vestido de carta poderia dar uns pacotes né vamos ver geralmente na primeira na segunda no máximo na terceira tentativa consigo finalizar o chefe pelo menos nessa sequência que eu tô fazendo aqui para gravar os vídeos para o próprio face tá dessa maneira aqui aí tem que precisar tem aqui o meu próprio canal do youtube esse canal aqui ó o facebook isso no facebook tem uma pasta com uma pastinha lá com fotos que são as fotos do do chefes de todas as classes tá uma piratinha ali vou deixar você aí muito dano 3 6 tudo é que é tranquilo só as passíbulas tem que vir certinho é que faca só matar um não trocou cabra ó nossa 3 4 5 6 vixi pior que eu vou ter que acabar trocando aqui hein é né preciso proteger a terra o que eu vou ter que acabar trocando aqui ó agora ele tem que trocar 2 3 ah o que ele troca é que ele tá na desvantagem ah mais um 2 deu só pra o bichinho quis apertar o cerco aqui na no turno se gatuna aqui quiser gatuna é tão bom mas não pra leve um até o 4 né o chefes de uma 4 não né até ah bem que ainda tem ainda vou ganhar uma cartinha aqui vamos lá se eu só quero expulso um mais um isso é interessante me ajuda não mais um só cai os custos dele custando é pelo jeito não vai vir um jade né gente vamos ver eu preciso ir hum precisa ser um pouco melhor que das céuas não tá não estava vindo o jade né mas como estava vindo com mais um uma fera aquela fera minha 3 barra 3 já estando com 4 barra 4 interessante ela olha o que seria interessante aqui pra esse deck o deck do inimigo custa 1 a mais cheguei uma boa sinergia duplo de vida por enquanto não precisaria vir hora de demolição hummm por que eu preciso ir os placaios já saquei por enquanto boa ai da ver por exemplo turno 1 já coloca um bicho 3 barra 3 não tem como mentirar com isso aqui e aqui eu vou deixar com mais vida aqui não vai adiantar ter furtividade aqui não vai adiantar ter furtividade mais um e furtividade mais um e furtividade mais um e furtividade hummm ele não vai me tirar agora né então pensa mais por que que dá um mais um né então eu bati um aqui um em outro lugar o próximo ele vai jogar aquele bicho 3 barra 3 ah muito acabou ele vai tirar meu bicho mas eu prefiro aqui que já acabou uma patadinha já acaba ele vai bater isso aqui agora ele vai jogar aquele bicho dele 3 barra 2 que vai jogar as bujinha na dele ai ah já quis bater mesmo então já quis bater então continua ufa nisso deixa eu ver como está aqui o só uma coisinha que eu estou fazendo aqui na internet que eu estou fazendo ao mesmo tempo rapidinho hummm hoje já é véspera de natal né então vou aproveitar aqui e ver se pronto vamos ver qual passiva que vai vir aqui agora a próxima a conquista aparece ali da twitch aparece hummm compri duas cartas opa isso é interessante ai hummm ah vou pensar vou já começar a ser um pouco mais ofensivo aqui pra pelo frio ok eu não cheguei nem a ver quem foi que ganhou lá aquela competição deixa eu ver se eu abro aqui a internet que isso eu põe aqui né os caras fizeram as dungeons na primeira tentativa né tenho que proteger a natureza como os já falei para vocês o que temos aqui não 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 deixa eu ter um de quatro aqui só pra poder dar uma uma ajudada aqui não foi uma boa ajuda essa aqui não é tudo bem tá feito vixi vixi cadê meu bichinho meu bichinho custo minha fera custo baixo eu não veio ainda vai ser você filho mais um como é que ele congela mesmo vixi 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 ah tudo bem aqui nesse aqui ainda pode cometer um pequeno erro como esse deve ter claro esse aqui e esse aqui ainda é possível errar um pouquinho desse ah na verdade eu só tinha quase de mana né então não tinha muito tá certo tá certo eu tinha quase de mana eu fiz FF4 naquele turno lá hehehe hum 6 e 5 6 e 5 6 e 6 e 12 se ele não bater eu já troco aqui 6 e 10 6 e 10 6 e 10 acabou que a gente tem já ah já acabou o jogo 3 e 6 dá até pra brincar ali né é uma boa é uma boa acho que seria é é porque o mascliffe pode fazer congelar mesmo ai pronto bato na cara ali fui dos ventos e acabou o jogo fui dos ventos e acabou foi sim isso aqui é bom também sabia porque isso aqui vai ficar sempre na mesa e vou ter um 6 barra 2 forever foi bem eu comprei essa carta reduz o custo dela a 0 eu prefiro isso aqui ó se eu tivesse uma carta pra poder eu já tenho uma passiva boa né essa aqui ó tá vendo é essa aqui vai ficar muito forte não 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 só tem isso aqui né invoque 1 assombração 5 barra 1 ou aumentar minha minha curva de mana também seria uma boa né hum não é aqui não vou jogar isso aqui então eu invoque 5 lacaios com 5 ou mais de ataque recompensa ah isso aqui isso aqui seria bom lá pro final entendeu deixa eu pensar se eu aumentar minha curva de mana vai ser bom pra alguns só que isso aqui não sei se vai ser muito útil eu vou aumentar um pouquinho vou pegar essa aqui só pra dar uma vou aumentar no chefe 4 tem alguns chefes que tem que colocar bastante lacaios na mesa e tendo isso aqui talvez eu fique uma uma pequena chance e não morrer aqui no 4 ou 5 eu tenho que pensar um pouquinho vamo lá tenho que proteger a natureza posso deixar esse posso deixar esse aqui se eu os convoco esse ancião tem que ter melhor quem que é esse ancião aqui anciãão tá feito ok bom aqui eu tenho que realmente aumentar minha curva de mana aqui ok eu luto sempre ok eu vou pôr esse aqui já vou aumentar aí e já vou colocar esse aqui ó porque ele veio ao ele também tem isso? não lembra isso aí tá tudo meio torto minha curva de mana né? mas tudo bem 3 e esse 3 e esse 3 e esse batada só quase 4 danos eu vou matar e recebo a telemadura óh ele tá bravo né? bom que eu fiz ele gastar bem né? bom que eu já fiz ele gastar bastante coisa ali bom que eu tenho sempre vocês dois aqui na mesa isso vai ser muito bom tá bom tá bom vamo ver se deu sorte né? vamo ver se deu sorte né? vamo vamo ver se deu mixei uns custo 6 né? ah vou puxar aqui vamo lá custa 0 custa 1 ah perfeito muito bom óh sempre botei uns 6x2 na mesa isso é excelente isso aqui é uma boa esse aqui por mais que tenha uma passiva estranha sempre ela vai estar na mesa né? como eu coloquei 1 mais 1 então eu vou começar a tirar o que aí? né? tá muito bom foi boa foi uma boa escolha esse 1 mais 1 e aumentar a culpa de mana aqui aqui ó você vai ter que passar pelo hit de rei você vai tomar tanto de dano? vai tomar tanto dano na cara que vai até dar até dó eu quero ver você eu quero ver você ligar sua viadagem aí posso ir lhe dando um inimigo pensarecinho de vida só isso que vai fazer? agradeço aos que vieram mortes de mim oh pode pô pode pô nossa esse aqui é pode pô pode pô depois esse aqui também ó investida só pra ele agora de ser xarope boa não dei chance não dei chance pra ela se vier um passivinha um pouquinho melhor a gente já pode garantir o jogo entendeu? o que que essa bichinha faz? não, não preciso disso oh isso aqui é interessante 5 de carta agora tenho carta ah vou pegar essa aqui tinha que falar dançoo deixa eu lembrar vou entrar aqui no meu próprio face não lembro o que o sapinha faz quando é o chefe 5, 6 e 7 vale a pena eu já dar uma conferida vamos ver o que esse cara faz esse sapo tenho que proteger a natura não lembro o que ele faz vamos ver o sapinha cadê o sapo tá aqui no meu facebook tá gente tá uma foto com todos os chefes e vai ter um descritivo qual o poder heróico dele alguma dica e tal se você assistir os vídeos aqui você vai ficar bem ué cadê o sapinho você tá aqui ali você é sapo boy qual a passiva dele considera 1 mais 1 aos seus akaios 1 mais 1 aos akaios eu tenho e preciso limpar a mesa dele ele vai pôr os akaios na mesa e você vai ter sempre que ficar tirando os akaios dele vai cheio de porcaria lá não posso jogar isso aqui por enquanto tem jogado aqui 1 mais 1 o que ele colocar na mesa eu tenho que tirar geralmente eu punho outro e não me prefiro tomar dano do que tomar beleza se eu dou 1 mais 1 alikai depois do ataque dele ok 3 5 vamos aqui não vai adiantar né eu tenho que trocar aqui por enquanto eu tenho que trocar só um? outro tá 3 5 precisaria de mais um bichinho ai beleza esse aqui eu nem vou preocupar em bater nele por enquanto eu tenho que controlar a mesa dele porque ele enche de bugingang entendeu? ai tá vendo? beleza tá tiro isso aqui beleza posso dar um silence aqui mas não é isso que eu vou fazer agora levantar Isso aqui não é isso que eu vou fazer agora um mais um vamo lá doe beleza muito bom essa cobrinha aqui vai me ajudar bastante trecho vale a pena? ta beleza vou jogar o titanic aqui porque você vai sair essa porrada é mesmo meu vou deixar só não vou só bater um pouco neil lá senão eu fico só nessa frescura preciso proteger a terra vamos lá na sorte nos discutimos zero não não bom vamos lá pensar vou tirar a minha cabelo fica muito na morte agora praticamente esse jogo foi ganho contra ele tem peixe aí vou a minha aqui sete oito compra dois mulock vai encher aqui né filha sei que você quer fazer tudo isso aí beleza acabou para ela pela vida selvagem po t t m próxima dosioito show foi bem esse aqui Como é que tá caí? Boa, né, Saminha, né? Tá bom. Tô com uma boa mão. O deckzinho não é o Jade, mas ele tá sendo bem emocional, viu? Ah, aquele Jade, mas ele tá segurando a onda. Vamo lá. Ahn... Seu último suspiro... Seus feitiços... O Acalismico suma mais. Vai ser melhor que o suma mais. Aqui não tem... Ah, não. De função ao mais, eu vou ter puta de uma... Vamos ver o que temos aqui. Causa dois de dano, receita de armadura. Não, interessante. Esse aqui, então. Esse. Eu não tenho remoção de carta, meu. Isso aqui, ó. Poxa, até é bom, mas... Nossa, mas não sei a minha mão. Isso aqui acontece. Isso aqui pode ser útil. Dependendo de só... Só tem um tipo de boss. Tem um boss que me ajudaria isso aqui, mas eu tô achando que eu... Posso me arrebentar. Essa aqui vai ser boa. Essa também é legal, entendeu? Usso quatro. É um três barra três. É que pra controlar a mesa inicial, isso aqui vai ser muito bom, entendeu? Isso aqui não. Eu não vou pegar você agora, ó. Se você vir no... Se você vir no chefe dez... Ah, tá. Puta, eu peguei. Esse cara aqui, ele solta... Um veneninho. Nossa, não é bem que esse bicho dele tá funcionando a mais. É, ele põe lá um barra um. E eu tenho que ficar matando, entendeu? Eu preciso de carta baixa. Carta baixa, patada pra vir lá no turno quatro. Eu tenho que vir com a mão boa. Conçando baixinha, entendeu? Ó, esse é essencial. Conta um e três. Esse aqui vai controlar a mesa, entendeu? Perfeito aqui. Não, isso aqui, ó. Eu não posso botar na cara dele, entendeu? Não se expor. Ai, no Elite Rei, não. Tá. Custa dois, né? Tá, beleza. Nossa senhora, gente. O ruim pra mim é o turno dois, entendeu? Não põe nada, não põe nada agora, não. Não, não. Nossa. Ó, isso aqui... Foi a salva do meu jogo. Esse aqui, ó. Vai ficar só pra morrer, entendeu? Esse aqui, ó. Puta, que sorte. Isso aqui, ó. Se eu... Dá fúria aqui, né? Poderô. Bater nele, eu morro. É no instante. Eu tenho que ficar sempre tirando isso aqui, tá vendo? Esse cara aqui. Eu não sabia. Aí tô eu lá com o guerreiro. Ah, o cara pôs um bichinho, eu bato. Bati e morri. Isso aqui, eu tenho que ficar sempre batendo nele, entendeu? Com esse aqui, ó. Ah, até aí tudo bem. Não tem muita importância aqueles esporos lá. Não, eu vou tirar na... Minha preferida. Vai, filho. E... Vou estar sempre tirando com esse, tá? Porque esse vai sempre estar morrendo. Esse esporo, botei na minha cara aqui, eu já... Não. Por exemplo, sempre ele volta. Aí é possível estar trocando aqui, ó. E aí sempre ele bufa, esse bicho aqui. Deixa eu ver. Ah, vale a pena. Vou tirar esse aqui primeiro. Se eu bater aqui, é letal, sabe? Eu vou estar com 100 de vida, vai tudo que eu sabe. Ponto. Fiquei tão preocupado não... Porque eles pôr o vivo, porque até esqueci que ele tinha pouca vida. Bom, agora vamos ver se... Eu tô no 7 agora? Ah, Jade, pra mim não adianta o Jade agora. Agora o Jade não adianta. Esse aqui pode ser muito interessante pra mim, entendeu? Eu vou acabar usando esse aqui. Eu vou acabar usando esse aqui. Vamos ver qual que é o... O comandante. Deixa eu olhar aqui no meu face. Que eu não lembro de cabeça o que ela faz. Tá aqui, ó. Destruir 3 cristais de mana e ganho um turno extra. Eu escrevi, chamo Jesus pra te ajudar. Ela destrói 3 cristais de mana. Destruir 3 cristais de mana. Tá, eu tô precisando de carta baixa. E eu peguei ela junto com o Druida, na outra partida. Não consegui finalizar o Druida por causa dela. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, ela tá com a Caicrução no 1 a mais. Eu tô com... Eu preciso... Não e não. Tempo pode ser desfeito. Você pode ser desfeito. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Preciso de minha carta custo 1 e 2. Tá, 2 tudo bem. Já me ajudou um pouco aqui. Bom, pelo menos veio os 2. Destrua 3... Destrua 3 dos seus cristais de mana. Ok. E ganha um turno extra. Também. Vamos ver o que vai dar aqui, gente. Ih, deu uma... Não tem que dar um lag? Eu tenho que fazer ela gastar tudo, ela pode jogar. Um dia eu vou ser que nem você. A Irmandade deve prevalecer. Ok. Já compensa? Compensa aqui. Vamos lá bater na... Preciso proteger a Terra. Vamos ver o que eu tenho. Eu preciso ficar contra... Não posso receber efeitiço dela. Um furo dos ventes novo. Vai me dar... Me dá um contra efeitiço, por favor. Eu vou manter furtivo. Eu não sei se ela tem que dar dano de área lá. Aqui tem os 2. Se o herói recebe... Ok. Sinta a pura da natura Eu quero ser que nem Medin! Tá, qual foi disso que você vai usar? Vamos ver se... O que é que você vai usar? Eu faço turno 6, né? Então lá... Tá... Show! Nada que eu me preocupe... Posso 3... Hum... ok Vou tirar... Eu vou bater primeiro Qualquer coisa eu tiro esse com o outro Um mais Escudo Divino? Escudo Divino Ok... Ok, ok, ok Oh, shit Ah meu, isso aqui não vai adiantar muito eu ficar me... Me arrebentando E... Mox... E... Mox... Foi isso, né? Foi... Ainda bem que... Bom, então vamos para o último chefe, né gente? Agora é a hora da... Da... Da onça beber água Dependendo de qual vim Dependendo de qual vim Dependendo de qual vim Vai ser... Ai ai ai... Puta... Passei, eu sou todo horrível Pfff... Lance... 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 Até um herói morrer Até um herói morrer Será que isso aqui é até um herói morrer? Até um herói morrer? Quer dizer... O herói sou eu Bastão... Nossa, isso aqui... Eu nunca usei isso, entendeu? Olha lá... Aleatoriamente... Lance... I... 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 Não sei o que é isso, vai... Bastão Trovão... Será? Eu escolhi um... Eu escolhi um... Vou pegar isso aqui... Eu nunca joguei com isso... Então... Já que vai ser... É... Doideira, então... Vai ser isso daí mesmo, entendeu? Ó... Dependendo do tipo de chefe... Eu precisaria dessa... Dos dois aqui... Dependendo do tipo de chefe que tiver... Eu tenho cartas abaixo, tá vendo? Minhas cartas altas aqui não estão lá... Isso aqui não vai adiantar pra nada, porém... Agora não adianta... Talvez isso aqui, pra pegar mais lacai, tá vendo? É que eu só tenho um desses, tá vendo? Preciso ter um pouco mais um... Meio que uma insera... Sabe assim? Essas cartas aqui seriam muito boas pro final... Vou pegar isso aqui, vai... Vamo ver qual vai ser... Vultrass? Ancião? Não lembro esse cara... Não... Deixa eu ver aqui... Vamos lá nas cartas, né? Peguei muito pouco esse... Esse... Chefe aí... Deixa eu ver o que você faz, filho... Aqui, ó... Poder heróico... Causa onda e dano a todos os lacaios inimigos... Para cada baú faltante... Ah, tá... Ele vai ficar colocando os baús lá... Tá... Esse cara aqui não é difícil não, hein, gente? Ele vai colocar os... Ah... Tá... Olha que tem uma pequena chance de ganhar esse cara aqui, viu? Ele tem uns baús? Ele tem uns baús? Ele tem uns baús... É... Interessante... Deixa eu fechar aqui o... Malfurion! Contra... Vustras! O ancião! Vustras, ancião... Tenho que proteger a natureza... Apareça o ladrão... Eu tô ferrado com esse cara... É que eu tô fazendo só uma coisinha aqui, gente, também... Ao mesmo tempo eu tô jogando, eu tô... Tá, isso aqui vai ser bom... Esse não agora, nem esse agora, né? Eu preciso de uma carta baixa pra controlar um pouquinho a mesa... E depois eu preciso de uma carta alta... Eu tenho que dar umas... Ai, nossa... Isso aqui não... Isso aqui eu não posso jogar com isso aqui... Não... Não, porque eu tomo dano pra cacete, meu... Você vai ver... Tá vendo? Eu não posso... Essa senhora... Isso aqui vai ser bom... Ele tem esporo de veneno... Que ele joga... Nossa, eu tenho pouca vida, né? 50, né? Esse aqui vai pra fadiga... 23 a 29, beleza... Ok... Peso Oreja... Minha preferida... Nossa, olha que veio! Vixe Maria, isso pode me arrebentar... Tá... 12... Poxa, não é pra você fazer nada com o meu bicho, filho... Vou tomar um dano toda hora, né? Se eu matar essa carta aqui... Tuno 4... Não tem um turno 4, gente... Pela vida, seu pai... Queime... Ai, ai, ai... Nossa senhora... Eu tô ferrado... Nossa senhora... Eu tô ferrado... Nossa senhora... Vou tomar 2... Vou tomar 2... Tem que pro oponente lançar no fetiche... Receber 2 e mais 2... Tá... Esse eu tiro com esse aqui, ó... Pior que essa carta aqui... Daqui a pouco ela começa a morrer... E tem aquele 5 barra 5... Que dá dano com o bicho, entendeu? Porém... Eu vou me esconder... Para continuar... Eu penso... Não sei... Pelo menos ele já... eu acho que vou fazer ele comprar uma carta sempre que você lançar um feitiço recebe dois mais dois eu acho que é cinco ali, né? Preciso proteger a terra Ainda não tô recebendo dano né, tá dois ali, daqui ele... Eu tô aqui bem, eu tô rezando pra fazer isso aqui, se eu bater, acho que vou bater isso aqui cara né, porque eu tenho que levar pra fadiga ele. Ah, de que maneira ele... Eu vou bater isso aqui. Essa arma aqui é boa essa aqui. Vou só receber um de dano, um em um. Doze. Dragãozinho ali eu tiro com a arma. Ah, o dragão tem que tirar isso aí, é certeza. Beleza. A uma uma, 7. Isso que vai me dar? Eu tenho uma bateria de armadura. Eu sonho, e o mundo estremece. Fica que eu tenho que tirar a Isera. Não vai ser uma má ideia de uma coisa que eu vou fazer aqui, viu gente? Vocês vão ver. Eu tenho cinco... Mais uma noite de caça. E o próximo turno vai vir a Isera pra mim, né? Beleza, ele tá com dez cartas, eu tô com vinte. Eu não preciso de nenhum de vocês. Vou bater em você pra poder vir a Isera e o outro. Ok. Aí, beleza. O que é isso aqui mesmo? Compre uma carta e enche sua mão da cópia dela. Ixi Maria. Vamos lá. E aperte a fera. Beleza. Não dá mais para se esconder. Eu sei que não dá mais para se esconder. Deixa eu ver. Vai sobrar sua Isera aí. Bom, você já usou os dois, né? Beleza. Ele já usou os dois, então... Ok. E agora é hora de eu colocar todas as cartas, porque ele vai estar... A remoção dele... Já dormiu um pouco, viu? Aqui, ó. Vocês não são bem-vindos aqui. Colocou o barril. Agora ele vai colocar tudo, né? Isso. Eu vou tirar esse aqui com o meu seis. Só para não ficar batendo ali, né? Ok. Cadê? Você não... Você não é agora. Doze e oito. Vamos lá, gente. Ah, tá. Vai tomar... Mas são dois zanos. Dois. Vou descer aí, sério. Espera. Beleza. Deixa eu ver quem está. Tá jogando stream? Tô. Mas eu tô quase acabando aqui. Tô fazendo um... Um milagre. Um milagre... Empaquetada aí, né? Empaquetada. Tá jogando o joguinho do Car? É, o Hearthstone, mas tá bem aqui. Já tô... Bem ativo. Nossa, foi isso aí. Vai ficar todo impactado aí. Bom, é... Vinte e cinco a... Ele vai tomar mais nove. Nossa, duas e séria? Eita. Ih, é... Bola, filho. Eu tenho dez... Tinha daí, velho. Strings, olha. Findings? Agora eu vi a pra nós. Tô aqui, agora colocando coisas pra eu ficar vivo. Pode só um de dano aqui, aí eu vou ganhar com o druidão. Nossa, o que foi ali justo? Ali foi. Um deck tudo bizarro. Ah, já tem dano aqui em 5. Pronto, não vai passar aí não. Foi, essa foi uma vitória com o druida. Foi bom mesmo, velho. É, rapaz. Eu tô ganhando com todos os personagens de novo. Ok, queimei aqui, queimei cá. Nem precisa se preocupar mais. Pronto. Essa foi a vitória, gente. E eu tô gravando pro YouTube e pro Facebook também, Falso. Mas, pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi a vitória com o nosso querido amigo druida. Tchau. Você ganha! Você agora é mestre de masmorra. Você agora é mestre de masmorra. É isso aí. É bom mesmo, velho. É mestre de masmorra. Você tá assistindo aí ou não? Não, rapaz. Tô não, tô jogando. É isso aí, pessoal. Se você tem gostado do vídeo, deixe seu like, seu joinha, seu curtir. Facebook, YouTube, tudo junto. Valeu aí. Tchau. Tchau.